Criminosos avançam sobre Ribeirão Preto. Segundo a polícia, o trabalho é feito com zelo, com dedicação, mas sempre esbarra na falta de políticas públicas e de leis mais severas. Se não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, os moradores de Ribeirão Preto torcem para que as autoridades comecem agora a fazer um novo fim. A insegurança, mãe da sensação de fragilidade e filha dos dias atuais, faz gritar o silêncio de quem se vê sem saída. Eu tenho medo. Quando começa a escurecer, na minha casa eu não atendo mais porta. Porque eu me sinto insegura. Eu não sei que hora que eu abrir o portão, o que eu vou encontrar aqui, né? O medo, chaga que castiga, não é em vão. Nas últimas décadas, o crime saltou e o cidadão de bem recuou. Não à toa, a casinha simples tem se tornado fortaleza, defesa dos bons, ante a ousadia dos maus. Sem saída, os moradores se sentem atrás das grades, experimentam as algemas de quem perdeu a liberdade. E nessa inversão de valores, as pessoas se sentem reféns e os criminosos ganham cada vez mais as suas. Nas residências de toda a cidade, o bandido muitas vezes invade, é o intruso a ser combatido. Mais do que nunca, câmeras de segurança se multiplicam e as cercas, concertinas ou elétricas, não são mais luxo, são necessidades de quem pede socorro em silêncio. O rapaz entrou por cima e ele pisou no cano da caixa, aí começou a sair água, ele apavorou, foi embora. Ele ia roubar a instalação, creio eu. Além das câmeras, a ser equilétrica, o alarme, né? E o máximo cuidado, porque você ainda continua desprotegido. E tais câmeras registraram, nas últimas semanas, o furto de uma saveiro no Jardim Roberto Benedetti. Na ação, os criminosos agem tranquilos e levam o veículo. Lamentável, frustrante e chocante. Nós paramos o nosso carro em frente à casa de uma amiga, descemos, fomos ao fundo da casa, quando voltamos não tinha mais nenhum carro lá. Ficou muito frustrado na hora, porque a gente luta para ter as coisas, né? E os ladrões estão soltos aí na rua. Furtos e roubos, homicídios? O crime definitivamente não tem endereço fixo. Em relação ao ano passado, os índices nós podemos deduzir que estão estáveis. Existe uma preocupação atualmente com relação aos roubos e furtos de veículos, que está sinalizando uma crescente no município de Ribeirão Preto e região. Nos últimos dias no Dom Miele, uma creche foi furtada. O berço da educação infantil sentiu a derrota causada por forças doentias. Fotos enviadas ao WhatsApp do Jornal da Clube mostram um legado criminoso. Já no bairro Lagoinha, câmeras de segurança flagraram bicicletas sendo furtadas no condomínio. Mas sem flagrante, os bandidos não foram presos. Situação que lacera a paz de quem proporciona bem-estar. Entre apreendidos e presos no cometimento de delitos, e que a Polícia Militar foi lá e realmente conseguiu retirá-lo momentaneamente das ruas, foram 1.596 pessoas. Boa parte desses 1.596, com certeza já estão de retorno às ruas, ou retornaram por um tempo e novamente foram apreendidos ou presos pela Polícia Militar, que infelizmente é algo costumeiro em decorrência das falhas, das lacunas que existem na nossa legislação. A falta de rigor nas leis sufoca ainda mais quem já respira insegurança. Pode ser a resposta de quem se interroga sobre o futuro da segurança pública. Era para ontem a revisão nas leis, para que possa realmente dar sustentação ao trabalho policial. Em Ribeirão Preto, o crime tem dado as cartas e o poder de fogo dos bandidos assusta. Hoje, a liberdade muitas vezes está restrita aos nossos presídios particulares. São fortalezas que buscam oferecer o recuo para quem só quer avançar. Davi Florin para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Débora. Pusse, sobre este assunto eu converso agora com o Ricardo Alves de Macedo, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública. Ricardo, bandido pego em delito e filmado pelas câmeras de segurança. Deveria ser preso e não ter todas essas facilidades de hoje? Boa tarde, Débora. Pusse, é você que nos assiste. Veja, ele não tem tantas facilidades, porém a regra no processo penal, de acordo com o sistema constitucional, é que não presente os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, deve responder, então, à acusação que paira sobre sim e liberdade. Porém, o estado flagrancial é esse estado de crime que acontece nas ruas, que deve ser cessado pelas autoridades públicas, pelos policiais ou por qualquer um do povo. Apresentada a ocorrência à delegacia de polícia, se for infração de menor potencial ofensivo, termos circunstanciados, se não, auto de prisão em flagrante de delito, apresentação imediata, atualmente, à autoridade judiciária. E o juiz de direito deve referendar o flagrante, convertendo-o em preventiva ou conceder liberdade provisória ou relaxá-la imediatamente, se o caso de ilegalidade. Quando que será o caso de prisão preventiva? Presentes, então, prova da existência do crime e indícios de autoria para garantir a manutenção da ordem pública, regular a instrução criminal ou aplicação da lei penal. Em resumo, para que você, nosso telespectador, possa entender melhor, porque a matéria é intrigada. Se presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, ficará preso, senão, responderá em liberdade. Hoje é possível manter preso um suspeito mediante apenas a apresentação de imagens de câmera de segurança? Essas imagens, elas comprovariam, eventualmente, a existência do crime e seus indícios convergindo para o flagrado como o seu autor. Se for a prova boa, nesse sentido, deve, sim, responder detido, porque você tem a presença da materialidade e os indícios de autoria. Se não, se a imagem está nebulosa, se a imagem não é nítida, se a imagem não é boa, certamente, então, será relaxado esse Estado flagrancial ou concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança ou não ao flagrado. E este, então, responderá por seu turno em liberdade. A segurança do dia a dia precisa de ajuda de melhores leis, mas principalmente de políticas públicas? Não tenhamos dúvida disso. A segurança pública, ela é um dever de todos. Ela é um dever do Estado, responsabilidade de todos. E o povo é um dos entes que compõem o Estado. Então, todos nós temos esse dever com a segurança pública. Antes de tudo, o poder público precisa, principalmente no sistema carcerário, e aí entra o nosso papel de cidadão e de eleitor, cobrarmos efusivamente do poder público para que ele melhore o sistema carcerário. Para cada estabelecimento prisional construído, duas escolas, um investimento de X, dois X na escola, porque assim construiremos para o futuro uma sociedade melhor. Ok, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Obrigado. Até já, Débora.